Ei Vanessa, cadê minha lasanha que eu tô aqui morrendo de fome? Oi Bartolomeu, peraí que eu já vou pegar sua ração Tô a ração aqui ó Oxi Eu quero lasanha, eu não aguento mais comer ração, só acordei nada, ai Eita bexiga da garrafa Cadê minha lasanha? Eita, sem querer querendo eu acabei comendo a lasanha inteira Inteira? Sua amundizada, sua morta fome Paz e corra aqui que esse gado tá é possuído Fia do cabruco, isso é pra você aprender a dividir o pão de cada dia Luiz Amel, Luiz Amel, corre aqui Toma coice, toma bocha nos olhos Atirei o pau na gata Venha que eu vou te rasgar, venha A gente vai usando o termo inglês de traduzir O dedão puxando pra baixo, botando no chão O dedão puxando uma perna, o dedão puxando as duas pernas Tá mandando ele girar pra direita Não é o slogan Opa, essa pegou 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 Tchau, tchau.